Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os incríveis tubarões. Muitas vezes temidos e incompreendidos, os tubarões são uma das espécies mais antigas e evoluídas do planeta, sobrevivendo a todas as extinções em massa que já ocorreram. Neste vídeo, vamos explorar o mundo fascinante dos tubarões, aprendendo sobre suas características, comportamentos únicos, espécies mais conhecidas, habitat, ecologia e conservação. Acompanhe-nos nesta aventura subaquática, enquanto descobrimos mais sobre esses incríveis predadores do mar, se inscreva no canal, e vamos mergulhar no mundo dos tubarões. Surgimento Os tubarões são frequentemente retratados como monstros assassinos em filmes e histórias populares, mas a verdade é que essas criaturas majestosas e poderosas são algumas das mais fascinantes do oceano. Os tubarões são algumas das criaturas mais antigas do planeta, tendo surgido há mais de 400 milhões de anos. Eles sobreviveram a todas as extinções em massa que já ocorreram, e evoluíram para se tornarem os predadores marinhos supremos. Os primeiros tubarões eram bem diferentes dos que conhecemos hoje, tendo surgido durante o período devoniano como pequenos peixes cartilaginosos. Com o tempo, eles foram se tornando maiores, mais ágeis, e mais bem adaptados ao ambiente marinho, desenvolvendo características únicas como dentes afiados, pele áspera, e uma capacidade incrível de detectar presas. Durante o período cretáceo, os tubarões começaram a se diversificar em várias espécies diferentes, cada uma com seus próprios comportamentos e características. Alguns se tornaram especialistas em caçar grandes animais marinhos, enquanto outros se alimentavam de peixes menores. A evolução dos tubarões foi tão efetiva, que eles se tornaram uma das espécies mais bem-sucedidas e diversificadas do planeta, com mais de 500 espécies diferentes. Características físicas Os tubarões possuem diversas características físicas que os tornam verdadeiros predadores dos oceanos. Uma das principais características é a sua forma hidrodinâmica, que lhes permite nadar rapidamente e com grande eficiência. Os tubarões possuem uma cauda poderosa, que lhes permite se mover rapidamente através da água. Além disso, a sua pele é coberta por placas dérmicas, chamadas de dentículos dérmicos, que lhes conferem uma textura áspera e protegem o seu corpo contra lesões. Outra característica importante dos tubarões é a sua boca e dentes afiados. A maioria dos tubarões possui várias fileiras de dentes, que são constantemente substituídos ao longo da vida. Isso lhes permite capturar e consumir suas presas com grande eficiência. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão branco, possuem dentes especialmente adaptados para cortar a carne de suas presas, enquanto outras espécies, como o tubarão martelo, possuem dentes achatados que lhes permitem esmagar a carapaça de crustáceos e moluscos. Alguns tubarões possuem uma estrutura chamada de ampola de Lorenzine, que lhes permite detectar campos elétricos gerados pelos músculos e nervos de suas presas. Essa estrutura é composta por pequenos poros na pele do tubarão, que se conectam a canais condutores de gel, que por sua vez se conectam a células sensoriais que detectam campos elétricos. Quando uma presa se move, ela gera campos elétricos que são detectados pela ampola de Lorenzine, permitindo que o tubarão localize a presa mesmo em águas turvas ou escuras. Os tubarões também possuem um sistema de órgão chamado linha lateral, que lhes permite detectar vibrações na água. Isso os ajuda a localizar presas distantes e a se orientar em ambientes aquáticos. Outra característica interessante dos tubarões é a sua capacidade de regular a sua flutuabilidade. Eles possuem um fígado que é rico em olhos e que lhes permite controlar a sua flutuabilidade na água. Alguns tubarões possuem um fígado tão grande, que chega a ocupar 25% do seu peso total. Essas são apenas algumas das características físicas que tornam os tubarões verdadeiros predadores dos oceanos. Sua habilidade de caçar com eficiência, detectar presas, e se adaptar a diferentes ambientes aquáticos, fizeram com que essa espécie sobrevivesse durante tantos anos. Comportamento Os tubarões são animais fascinantes e muitas vezes mal compreendidos. Seu comportamento é um dos tópicos mais estudados por biólogos marinhos, pois entender suas interações com o meio ambiente e outras espécies é crucial para sua conservação. Os tubarões são predadores supremos do oceano, capazes de detectar a menor vibração ou cheiro, e a atacar com força e velocidade impressionantes. Eles têm uma variedade de técnicas de caça, dependendo da espécie, e do tipo de presa. Alguns tubarões como o tubarão branco, preferem atacar de surpresa, enquanto outros como o tubarão tigre, perseguem sua presa até que fiquem exaustos. Os tubarões são animais solitários, mas podem se reunir em grandes grupos durante a migração ou o acasalamento. Existem muitas espécies diferentes de tubarões, e cada uma tem seu próprio comportamento e características. Alguns sendo pacíficos e inofensivos, enquanto outros são conhecidos por serem agressivos e perigosos. Alguns tubarões são noturnos, enquanto outros são ativos durante o dia. Alguns são migratórios, percorrendo longas distâncias em busca de alimento ou de águas mais quentes, outros passam a maior parte do tempo em um único local, usando seu território como fonte de alimento. Os tubarões são animais curiosos, e muitas vezes investigam objetos estranhos em seu ambiente. Isso pode incluir barcos, pranchas de surf, e até mesmo mergulhadores. Os ataques de tubarões são raros, e geralmente ocorrem quando os humanos invadem seu território, ou parecem uma presa fácil. No entanto, é importante lembrar que os tubarões são animais selvagens imprevisíveis, e é sempre importante respeitar seu espaço e comportamento. Ecologia Os tubarões são animais importantes nos ecossistemas marinhos, pois ajudam a manter o equilíbrio ecológico das comunidades de peixes. Eles são predadores de topo, o que significa que eles não têm muitos predadores naturais. Isso lhes permite controlar a população de outras espécies, impedindo que algumas espécies se tornem excessivamente abundantes, e impactem negativamente o ecossistema. Os tubarões também ajudam a manter a saúde dos oceanos. Eles geralmente se alimentam de animais doentes, feridos ou mais fracos, o que ajuda a remover esses animais da população, e evita que doenças se esparem. Além disso, os tubarões são importantes para a saúde dos recifes de coral, pois ajudam a controlar a população de peixes herbívoros que podem danificar os corais. Os tubarões são animais importantes e fascinantes, cuja sobrevivência é crucial para a saúde dos oceanos. Espécies Existem mais de 500 espécies de tubarões no mundo, cada uma com características e comportamentos únicos. Algumas das espécies mais conhecidas de tubarões são Tubarão branco, cujo nome científico é Carcharodon carcharias. Possui dentes especialmente adaptados para cortar a carne de suas presas. É frequentemente retratado como um dos mais perigosos. Pode chegar a medir 6,1 metros de comprimento e pesar entre 1.905 e 2.268 quilogramas. Podem viver por mais de 70 anos e chegam a atingir uma velocidade de 25 km por hora. Seu estado de conservação é vulnerável. Tubarão martelo, cujo nome científico é Cirna SPP. Possui uma cabeça com formato de martelo. Alguns indivíduos podem chegar a medir mais de 6 metros de comprimento. Essa espécie encontra-se atualmente em perigo de extinção. Tubarão tigre, cujo nome científico é Galeocerdo cuviar, possui um padrão de manchas escuras verticais que se assemelham a um tigre, daí o seu nome. Essas manchas desaparecem à medida que envelhece. Também pode chegar a medir 6 metros de comprimento. Tubarão baleia, cujo nome científico é Rincodon tibus. Pode crescer até 12 metros de comprimento, sendo o maior peixe do mundo. O maior já registrado possuía 18,8 metros de comprimento. Apesar de seu tamanho, é um animal pacífico e inofensivo aos seres humanos. Eles se alimentam de plâncton e pequenos peixes. Conservação Infelizmente, muitas espécies de tubarões estão ameaçadas de extinção devido à pesca excessiva e à degradação do habitat, como a poluição e a destruição de recifes de coral. A pesca comercial de tubarões é uma indústria lucrativa em todo o mundo, e muitas espécies são capturadas para uso em sopa de barbatana de tubarão e outros produtos. É importante que sejam tomadas medidas para proteger esses animais fascinantes e importantes. Isso inclui a implementação de leis e regulamentos para limitar a pesca excessiva de tubarões, e a criação de áreas marinhas protegidas, onde os tubarões possam se reproduzir e se alimentar, sem interferência humana. Dessa forma, poderemos continuar desfrutando da beleza e diversidade dos oceanos por muitas gerações futuras. Espero que este vídeo ajude a esclarecer alguns mitos, e a aumentar sua apreciação por esses animais incríveis. Apesar de serem frequentemente retratados como monstros assassinos, os tubarões são animais fascinantes, importantes para a saúde dos oceanos. Eles merecem nosso respeito e admiração, e é importante lembrar que sua sobrevivência depende da preservação de seus habitats naturais, e da conscientização sobre sua importância na cadeia alimentar marinha. Para assistir curiosidades sobre outros animais, acesse a playlist na descrição. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para o canal. Comentem o que acharam, e não esqueça de se inscrever para receber notificação assim que os próximos vídeos forem lançados.